O papoite não viva, diz que um gajo está emagrecer A mamãe está chequeada, dá pensar no toque do medo Viuda do meu bairro, não dizem que estou elegante Motor dela, zavala e eu não largo o volante Ela é o meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é o meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é o meu ginásio, ela é o meu ginásio Não sei porquê, viagem mudou Todos os dias elogiado pelos bros E as gostosas já me olham bem O segredo tá na dama, porque ela me trata bem Esse é o meu ginásio, toma conta de mim Nosso mambo não tira fim, porque com ela eu fico mais clean Esse é o meu ginásio, toma conta de mim Nosso mambo não tira fim, porque com ela eu fico mais clean Vivo mentira mas acertei, reangulana no USA Melhor ginásio ver como eu mudei, meu tribunal e a minha lei Agora estou mais elegante, nada mais sei como antes Correras eu sou irritante, eu sim fico mais confiante Pra noite ir no vivo, a disco não gasta emagrecer A mambo está chateada, pra pensar não tô a comer Viu da do meu bairro, não dizem que estou elegante O teu dela tá pra lá e eu não largo o volante Ele é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ele é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ele é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ele é meu ginásio, ela é o meu ginásio A culpada do posse, a culpada do sué Pronto do preto, feitoso Dona do bispo e do tríceps Do peito, do cico, sepa que gostoso Me pós de dinheiro, eu sou tão elegante Não me importasse, eu sou sem importância Do jeito que agarro seguro aquele Kuduro Do boi que sou comandante Ela gosta quando aperto essas ligas no sué Boa da Gucci, boa da Louis, boa da Jordan Ninguém segue Estela cadente pra umas, pra outras divino Não sou cuca nem diga, mas sou preto fino Oitino viva, diz que um gasta emagrecer A mambo está chateada, tá pensando não tô a comer Viu da do meu bairro, não dizem que estou elegante O trote é lá da bala e eu não lavo o volante Ela é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é minha ué O teino isolado, eu não viva, sou rei Deixa beber, buê Não é a banda, mas é mais grande Me ajuda a fit, me põe no cafreque Mulher, cuida bem do Yanic Com essa novinha, fico marroncando Não sei se eu vou lembrar até quando A vida parece uma feira da forma que engoma Trope a mambo está, mamada ou má Seu pideu, fica em caçoma Tipo a lona Oitino viva, diz que um gasta emagrecer A mambo está chateada, tá pensando não tô a comer Viu da do meu bairro, não dizem que estou elegante O trote é lá da bala e eu não lavo o volante Ela é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é meu ginásio, ela é o meu ginásio Ela é meu ginásio, ela é o meu ginásio E-Motion E-Motion